Será que eu sabia que tinha seringa, velho? Caramba, hein? Aí eu fui, quando eu cheguei pertinho, BUM! Bati a rebota. Se você tivesse mais um revólver ali, dava pra pegar mais uma seringa lá embaixo. Não, a gente deu mole, porque... Aí podia ter dado... Autorrenumação pra uma pessoa só, tá ligado? Igual a gente sempre bate. É. Na hora eu tava com os caras chegando, aí eu nem me lembrei, que já é a maioria das vezes eu que lembro. Não, mas mesmo assim, eu tava com o Matheus, o revólver. Ah, eu não tinha mole. Eu tinha sim. Você e eu tinha revive, eu fui o Padovara. Mas eu morri, eu tentei reviver. Ah, você morreu direto. Então você não tentou se reviver, então. Tentei, perdi, subiu em triângulo. Tudo bem. Tante de caixa de suprimentos a caminho. Água? Da caixa d'água? Tá vindo aqui, tá vindo aqui, Matheus. Tá vindo aqui. Eu e ele. Mas não tinha. Pode, mano. Por que que não pode? Quem falou que você não pode? Você tá vindo falar como se não desce. Caraca, que desce moça, rapaz. Tem mais um aí, cê dois, três. Três aí agora. Três. Ah, mano. Ah não, ah não, mano. Vai caber. Fica de afa ou é mais rápido. Que afa que é a outra mais pesada também. Aproveita a chance. Seu companheiro tá de volta na luta. Bom trabalho. Ai, quase derrubei ele. Quem? Tem reforços chegando na área. Eles mobilizaram o mosquito. Peraí uma boa aqui em baixo. Descarga tão aqui. Pela, não me avisou do ataque não, mano. Quanto de um localizado? Não me errou. Não me errou. O seu companheiro está de volta na luta. Bom trabalho. O cara está aí em cima ainda. Lá para o navio de novo. Castigando na sua área. Vou tentar chegar aí. Vou procurar o caixa ali no ping. Flint do caralho, meu Deus. O seu esquadrão entrou na zona segura. Meu Deus, tem que ver os quatro juntos. Se o jogo não tivesse acabado com as snipers. Meu Deus do céu. Seu colega está remobilizado. Muito bem. Não, não tem, mano. Não, não tem, mano. Se você não atirar primeiro e jogar pelos cantos, você perde. Se você está mirando no cara e ele te dá dois tiros, sua mira vai para a lua. Tem uma caixa de loadout ali atrás. Tem uma caixa de loadout ali atrás. Tem uma caixa de loadout ali atrás. Dá para você comprar. Eu vou botar um pouquinho. Estou voltando aqui. Desculpa. Faltou um pouquinho. Falta um pouquinho. Falta um, cancada, mobilidade. Falta um pouco. Falta um pouco. Olha, juntei uma caixa de armamento ali atrás, de munição agora, esqueci de marcar, peraí. Você é na internet? Não, não é só a internet não, a gente chega perto de alguém e começa a largar. Ó, auto-reanimação aqui embaixo aqui ó, o Matheus do Grande pega aqui. Vou pegar. Tô levando aí em cima aí pra tomar decisão de descer, fica aí. Beleza. Tô crescendo. Defecção aqui. A galera ali ó, a casinha da vovó ali ó, a do lado lá ó. Ó, acabou de tirar um da casinha aqui ó. Matheus, olha o jogo. Aí ó, auto-revoz aí. Bora, vamos partir ali pra casinha da vovó ali ó, a casinha da vovó ali ó. Vamos, vamos, vamos. Toma aí, tô atrasado. Eu nem sei, tem nego aqui dentro. Ei, miraram em mim da esquerda. Quebrei ele lá na prisão. Você tá perdendo o terreno, agiliza. E ninguém tá chegando na A.O. Calma, o que eu perdi lá não, cara? Eu chegueiando aqui. Tá top? Acho que tá seguindo na dar, né? Claro, me show, me show, me show. Quebrei da prisão. Ah, f... Dois mirando. Eita aí, uma prisão. O bagulho tá varando aqui com o Ezra. Na parede. Os caras da prisão se cunem. Tá travando o jogo. Os caras da prisão se cunem, mano. Vai ter ainda. Caraca, que porra de ataque é esse que me assistiu aqui? O ataque é nosso, cara. Tem cara aqui. Tem cara aqui. Tem, tá aqui embaixo. Tá aqui embaixo. Tá aqui embaixo comigo. Doido. 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 Tem cara aqui de novo. Ele tá em cima não em cima né? Acabei de ver. Aham. Ai, caralho. Dona. Tá tomando. Ele tá lá em cima ainda. Fortuoso, não desce. brisão ali. cuidado agora Eu deitei um PQD, não tá lá porque eu joguei o droninho lá e não acertou ninguém lá não. Caralho, ninguém tem ataque. Funcionei. Deitado. Ah, ele pulou, ele pulou, ele pulou. Ai, do lado, do lado. Virou forte. Caralho, o cara deu trabalho pra matar. Deitado, eu deitei ali, eu deitei ali. Ah, mentira, tem cara embaixo, tem cara embaixo. Atenção, a resurgência não tá mais ativa. Opa, tá me vendo, tá me vendo. Tu tinha quebrado ele, ele voltou. Ele tá fudido, tá quebrado. Ah, não era pra segurar. Valeu, valeu. E embaixo é a gente. A porra do maluco é escura, macho. Derrubei, derrubei. Boa. Boa. Ai, derrubei de novo. Agora não tem outro auto-reanimação não. Joga essa index ali. De novo, de novo, de novo. Tem outro auto-reanimação. Ai, o maluco ali, mano. Caralho, eu cheiroi lá com o grande. Tentei os dois. Gas se aproximando. Tem que ir pra essa casinha, ó. Ainda tem gente do seu esquadrão fora da zona segura. Opa, cara de baixo. Lá embaixo lá. Eu não tenho que ter. Alguém viu aí? Peguei, peguei a pizza. Caiu embaixo. Lá embaixo. Ó, tem que ter máscara atrás? Eu tenho, eu tenho. Derrubei ali no... Na prisão. Caralho, tô chegando pra finalizar o caso. O cara tá ali embaixo ali, ó. Tem cara ali embaixo. Tem cara ali embaixo. Ó, Dourada aqui indo embora. Ei, será que dá pra nós poder falar de PQD? Tem cara ali em cima ali. Tem cara ali na esquerda aqui do lado da prisão. Fui. Tem cara me seguindo nós. Tem cara me seguindo nós. Deu pouquinho know, tem mais. Só mais um pouco. Vem, Grandinby. Vem, Grandinby. Vem, Grandinby. Ele pode ficar pra trás. Vem, Grandinby. Vem, Grandinby. Vem, Grandinby. Olha o cara lá atrás de mim, hein? Ah, é dois, é dois! Ah, caralho! Eu tirei a paca de um. Aí tem um! Aí eu sou rapidão, viado! O cara é só... Aí ele falou, cara, aí eu sou rapidão! O cara é só rapidão! Tira mais um tiro! 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 Ele não tá mais lá, ele vazou. Ó, uma máscara 100% aqui dourada, ó! Olha os caras subindo aí, ó! Gas se aproximando! É melhor seguir pra zona segura! Ela ainda tá muito longe! Cuidado pra não tomar Kate, né? Se passar na porta, vai tomar! Tô aí embaixo! Enquanto não, a gente tá safe aqui, filho! É só jogar a granada pra baixo e a gente toma de moto! Quebrei! Quase quebrei um debaixo! Ó o cara do suporte! Tá subindo a escada aí! Cuidado aí! Olha o Rafael! Ó, tá subindo a porta! Tá na porta aí, ó! Subindo a porta? Aqui, ó! Cês, tá subindo a minha matriz! É o cara da porta! É o cara da porta! É o cara da porta! Eu tive placa ali! ele tá ali ó arranquei todas as blindagens vale que bagulho ia fechar para nós é três ainda falta três ainda então a gente Aham Ai um tiro, um tiro, ó Ele tá no corredor Caraca Eu vi que era nós quatro contra um, mano Aí eu falei, eu vou, que foda Mas eu já caio só assim Tá pegado Caraca É, tem que aprender, velho O negócio ali é sem mira, é ruim pra caramba, né Vai pra todo lado Vem logo aqui, cara Você cutucou a onça Vamos levar você de volta pra casa Também o gás ajudou nessa, hein O gás ajudou demais Tem Mataram ninguém aí Assistente Assistência, o grande Te lascou o jogo Lascou, eu fui o que mais pegou o kill E eu peguei assistência Como assim Mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos Médico É isso aí, serviu pra porra nenhuma Não ajudou em nada Eu matei só um, velho É verdade que ele foi mais relado do que os outros É, pô, o Vani matou um e matei os um também E não dá pra chamar